As autoridades estónias estão a intensificar a luta contra as operações híbridas não-militares da Rússia, incluindo os ciberataques, a interferência eleitoral e a desinformação, bem como os ataques contra os opositores do presidente Vladimir Putin. O presidente da Estónia vai, inclusive, convocar um Conselho de Defesa para discutir a sabotagem russa. Funcionários estónios e peritos em segurança apelaram ainda a uma abordagem mais proativa por parte da União Europeia de modo a combater estes ataques. Abertura